Relacionado à questão do camarão, o camarão é um dos principais alimentos que causam alergia. Trigo, soja, cacau, amendoim, leite e camarão são responsáveis por quase 90% dos processos alérgicos que existem no mundo. Então o camarão realmente, a cada dia que passa, as alergias alimentares têm aumentado. E principalmente ao camarão, onde determinados pacientes, somente de sentir o cheiro do camarão sendo frito, cozinhado, as suas proteínas voláteis em aspersão no ambiente, só de sentir o cheiro de respirar essas proteínas, alguns pacientes podem entrar em reação anafilática, podem morrer por causa do contato com as proteínas do camarão. Por isso que nós dizemos que o melhor tratamento, a melhor forma de você prevenir uma reação alérgica grave, um choque anafilático, a anafilaxia, é justamente portar o autoinjetor de adrenalina. Somente ele pode salvar a vida de um paciente, porque vai dar tempo daquele paciente chegar ao hospital e, consequentemente, ter um tratamento médico adequado, porque a anafilaxia, o choque anafilático, muitas das vezes se dá nos primeiros minutos, em alguns casos, casos mais graves, pode se dar em segundos. Então, se o paciente não tiver o autoinjetor de adrenalina, a caneta autoinjetora de adrenalina, isso realmente vai ser muito perigoso, principalmente se o paciente é sabedouro e portador de uma reação anafilática.